Quem tá afim de uma grande festa de aniversário? Todos gostam de discotecas, mas sabem o que mais todos amam? Uma tiara de aniversário! Mas a quem será que essa tiara especial de aniversário pertence? Vejamos! Se quiser brincar, Corações Felizes é o lugar! Que tal você, Belle e Boo? Será que o seu aniversário é hoje? Não? Então, se não é você, só pode ser... Só pode ser o dia especial da Kate Cat! Também não é seu aniversário? Então, nesse caso... Peraí! Lala Gugu! É o seu aniversário? Corações Felizes! Que alegria! Viva a nossa aniversariante do dia! É hora da festa de aniversário da Lala Gugu na discoteca! Bem, parece que vocês sabem dançar mesmo, bebês! Mas acho que está faltando algo aqui! Será que alguém aí quer cantar? Está bem! Aniversariante vai primeiro! Berry, Boo e Kate Cat podem ir depois! Certo, Lala! Lala, sei que você adora cantar! Mas seria ótimo deixar suas amigas cantarem também! Sabe? Compartilhar é uma ótima maneira de ganhar adesivinhos premiados! Só mais uma? Bem, só se a Berry e a Kate concordarem! Tadá! Tadá! Oh! Oh! Blue! Cacada! 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 Jove! Oh! Berry, Boo, Kate e Cat, vocês não querem cantar com a Lala Gugu? Lala! Ah! 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 Ah não, como dou um jeito nisso! Preciso fazer as bebês brincarem juntas de novo! Ah! 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 Nossa, e rápido! Talvez ajude seu respirar fundo! Inspira! Um, dois, três, expira! Três, dois, um! Ah! É isso! Tenho uma ideia maravilhosa! Olha só esses cupcakes! Será que vocês podem me ajudar a decorá-los para a Lala? Ah! Eu tenho granulados! Ah! Dizem! Sabe, com certeza, a Lala queria cantar com vocês também! Acho que ela só ficou bastante animada! Vocês sabem como ela ama cantar! Ah! Oh! Parece que ela está sentindo falta de vocês! E lembrem-se, quando cuidamos dos nossos amigos, nós ganhamos adesivinhos premiados! Parabéns! 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 Pra você, lá lá, para mostrar você Demonstramos que amamos, amamos, amamos Quando compartilhamos, amamos, amamos Corações felizes, que alegria! Essa foi a nossa lição do dia! Olha quantos doces concebimos no Halloween! Vocês não devem comer tudo, bebês! Temos que dividi-los igualmente e deixar um pouco pra depois! Vamos lá, bebês! Quero tirar uma foto de vocês todos de fantasia de Halloween! Vamos lá, bebê! Ah, ae... Ah... Ah... Ah, ae... Ah, ae... Ah, ae... Tá, 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 tá... O que houve, Péu? Seu dente está doendo? Posso dar uma olhada? Como vou ajudar se você não me deixa ver? Hum, talvez uma brincadeira ajude. Feliz Halloween! Aú! Quer dizer, feliz consulta de dentista! Vamos brincar de dentista. Quem está pronto para ser examinado? Bebês, podem se sentar na sala de espera. Logo iremos atender todos vocês. Vamos lá, Dr. Bex. Senhorita Lulu, pode entrar, por favor? Vamos lá. Vou segurar sua língua com esse palito para que eu possa olhar bem. Pronto? Você não está facilitando. Ótimo, Lulu. Dentes fortes e saudáveis. Senhorita Tilly, pode entrar, por favor? Perfeito! Dá pra ver que você cuida bem dos dentes. Senhor Tel, pode entrar, por favor. Fiquei sabendo que você está com muita dor de dente. Posso dar uma olhada? Hum, acho que eu encontrei o problema. Parece que você comeu muitos doces. Doces? Mas ele só tinha um pirulito. É, a língua dele está azul e tem algo preso nos dentes dele bem... Aqui. Parece que você já está bem melhor. Comer muitos doces pode causar dor de dente. Mas se você escovar bem seus dentes, poderá evitar muitas cáries. Não é mesmo, Gordon? Gordon! Muito corajosos hoje. Por isso, vão ganhar prêmios. Como você já comeu todos os seus pirulitos, você vai ganhar um diferente. Pronto! Agora estamos prontos para a viagem relaxante à praia. Ah! Não, 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 bebês! Vocês não precisam colocar essas coisas. Temos que reorganizar tudo logo ou perderemos o ônibus para a praia. Lulu, não precisamos de um chapéu de bombeiro na praia. Você pode brincar com isso aqui. Tilly, precisamos de protetor solar. Não um kit de arqueologia. Puta, paga, puta. Theo, não vamos levar a espada para a praia. Certo, bebês. Se nos ajudarmos, podemos organizar tudo e pegarmos o ônibus a tempo. Bebês, parem! Se não nos organizarmos logo, vamos perder o ônibus. Ah, não! Tarde demais! Já perdemos! Starbesties! Socorro! Pedido de socorro recebido! Não precisa temer! As Starbesties vão... Uou! O que houve aqui? Eu queria levar os bebês à praia, mas tivemos uns probleminhas. Estou vendo. Por que você precisa levar isso? Os bebês querem levar coisas diferentes. Demorou tanto na organização que perdemos o ônibus. E agora não iremos mais! Ah, Charlie, parece que você está precisando de mais férias. Starbesties! Por que não trazemos a praia até aqui? Onde está? Onde está? Aham! Praia instantânea! Só apertar os botões e... Agora, todo mundo para trás! Uhul! 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 Tcharam! Uau! É como se estivéssemos na praia! Só mais umas coisinhas! Perfeito! Antes de nos divertirmos, precisamos nos proteger do sol! O protetor solar ajuda a proteger nossa pele contra queimaduras! Óculos escuros protegem nossos olhos! E os chapéus protegem nossas cabeças! Original legal, bebês! Agora estamos prontos! Bom apetite! Uhul! 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 Bom trabalho, bebês! Uhul! 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 Nunca se sabe o que vai ser usado na praia! Mas agora você já sabe o que levar nas próximas férias! Não é, Charlie? Quem está pronto para um piquenique? Piquenique! Ah, não! Uhul! Ah, não! Ah, não! A Lulu rasgou o vestido da Ellie sem querer! Acidentes acontecem! Não se preocupe! Podemos comprar um novo vestido para a Ellie! Mudança de planos, bebês! Vamos sair para comprar roupas! Mas comprar roupas é divertido! Eu juro! Ah! Já sei! Por que a gente não faz uma loja de roupas aqui para os bebês verem como é legal? Ótima ideia, Bex! Vamos lá! Bem-vindos à Baby Boutique! O que desejam comprar hoje? Queremos roupas de verão novas para a Ellie! Maravilha! Aqui temos camisetas, blusas e casacos! Saias e calças ficam ali! Os acessórios estão ali no canto! E vestidos bem ali no meio! E se precisarem, eu tô aqui! Obrigada, senhor! Vamos às compras, bebês! Olha que camiseta linda! O que acha, Ellie? Ah! Linda! Oh! Ótima escolha, Lulu! Olá! Gostei! 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 Ok! Talvez seja a hora de provar! Tudo bem por aí, Princesa Ellie? Nossa! Que estilo! Quente para o clima ensolarado! Eu acho que o jaleco tá um pouquinho grande! Leve e colorido! Perfeito para o verão! O que foi, Ellie? Prefere seu antigo vestido, né? Posso dar uma olhada? Bebês, o que acham de provar roupas novas? Estiloso! Chique! Fashion! Queremos todos esses, por favor! Sem problema! Mas acho que estão esquecendo de algo! Você consertou o vestido! Só precisava de um remendo! Viu só? Pronto! Novinho em folha! Eba! Acho que nem precisávamos de roupas novas! E agora podemos aproveitar nosso piquenique de verão! Oh-oh! Acho que não vai mais ter piquenique, pessoal! Lugos! Cat Cat! Só mais uns minutinhos de brincadeira e já vamos dormir! Berry Boo! Rock Rambo! Cuidado com seus amigos, por favor! Lugos! Corações felizes, aguentem firme! Hora de colocar esses bebês para nanar! Ah! 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 Vai dar uma rodada! Oh, Noodles, que nojo! Você não pode lomber o chão! É sujo! Aqui, Kate e Cat! Venha, eu vou te ajudar! Léo, Rock, compartilha a bicicleta, por favor! Não, 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 não! Que desfaz! Manu! Oh, não! Ai, ai, ai! Faz que acessar! Tudo bem, Chani. Você só precisa respirar fundo. Inspira. Um, dois, três. Respira. Três, dois, um. Com certeza os bebês estão bem agitados hoje. Eu me pergunto como poderei ajudá-los? É isso! Tenho uma ideia maravilhosa! Kate Cat, escorregar no iogurte deixou você com medo? Não! Todo mundo fica com medo às vezes, mas prometo, está tudo bem agora. Aposto que um abraço vai ajudar. Nada! Ver a Berry Boo na sua bicicleta te deixou com muita raiva, não é, Rocky? É normal sentirmos raiva quando não conseguimos o que queremos, mas... Se respirarmos fundo assim... E então respirarmos bem forte assim... Nos sentiremos bem melhor! Não! Não! Oh, Berry Boo! Ele é o seu travesseiro favorito, não é? Você deve estar bem triste por ele ter se rasgado! Não! Não! Eu sinto muito por isso! Oh, Nundos, fazer seus amigos sorrirem te deixa bem feliz, não é mesmo? Sabe, bebês, todos temos grandes sentimentos às vezes, mas eles não duram pra sempre. Os amigos, sim! Quando somos gentis com todos, ganhamos... Adesivinhos premiados! Uhul! Uhul! Certo, bebês! Quem aí tá pronto para escovar os dentes? Corações felizes e alegria! Essa foi a nossa lição do dia! Mas... Cadê o Nundos? Nundos! A pasta pra escovar os dentes e não pra comer! Ah!